5 dificuldades de sobreviver no hospital 1 Pudim? Mas eu sou diabético! Hum, um pouquinho de açúcar? Uma vez em outra não faz mal! E pra beber? Oh, trouxa o milk shaker! 2 Que injeção enorme! Pra que serve? Ah, não se preocupe, é pra coronavírus! O quê? Mas eu não tô com coronavírus! Eu sei que não, mas é que ela estava... 3 Enfermeira, eu estou aqui há horas! Quando que eu vou falar com o médico? Senhor, o médico está atendendo casos bem mais graves que o seu! Logo ele irá atendê-lo! Ah, bom... 4 A cirurgia acabou e foi um sucesso! Romulo? Romulo? 5 O seu quadro clínico é muito delicado Qualquer contaminação pode ser o seu fim Ah, ok, obrigado Ops Olá, internet! Muito obrigado por assistir Mas esse maravilhoso e fabuloso vídeo do 5 Alguma Coisa Eu espero que você não tenha visto esse vídeo no hospital Porque senão você vai ficar um pouco chateado Achando que não vai sair vivo de lá Mas calma! Há uma chance de 50% de você sair vivo Se você der like, se inscrever no canal E seguir a gente no Instagram oficial do 5 Alguma Coisa 5 Alguma Coisa Oficial Vai lá! Você acredita que essa droga de coronavírus Veio por causa de uma sopa de morcego? Hã! Quem seria um imbecil pra comer esse negócio? 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 9 10 11 11 12